Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Nicolas trazendo mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, esse vai ser o vídeo que finalmente a gente vai sair do nível 40 A gente vai sair do nível 30 que a gente já saiu E gente, eu fiquei estudando um pouco pra ver o que aconteceu Que quando eu cliquei aqui, esse chão aqui, laranja, ele não saiu Aí eu fui ver que se eu pegar esse dragão e pegar com esse dragão, vai ter nível 41 Então eu vou ter que upar mais um pouco pra mim sair, entendeu gente? Então bora destruir essa dragãozada toda aqui Ah, e antes, e só pra vocês me ajudarem gente, por favor Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações Tem vídeo aí todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Então depois de duas horas, que é a hora do almoço Então quando dá duas horas, entra aí no canal que vai ter vídeozinho aí pra vocês Estarem assistindo e se divertindo Passando medo, passando risadas junto comigo Então vamos lá gente 16 trilhões a gente sai desse nível Só bora Ai gente, deu saudade daquele nível do gelo do nada Sério E gente, quando eu fui ver Eu vi Que o nível máximo desse jogo não é 51 Se eu vir aqui e pro máximo É nível 60 60 O nível máximo O nível dos personagens que a gente conseguiu Foi até o nível 46 Deixa eu ver Se tem bichinho nível 46 Aqui ó gente Esse daqui Foi um dos bichinhos de nível mais alto da minha fazenda de monstros É esse daqui ó Bora apertar essa aranha aqui Pra gente Sair finalmente desse chão laranja Desses dragões horríveis Não acaba nunca Dragões infinitos Sabe Dragões infinitos Prontito Bora acabar com esses dragões Porque dragões Se preparem Todo mundo vai desaparecer Vai ser igual os dinossauros Vai cair um meteoro Vai destruir todo mundo Então Deixa eu pegar vocês e mesclar com outros dragões Tá Eu tô tentando fazer o melhor pra vocês Eu tô tentando fazer vocês Sobreviverem Eu tô fazendo vocês virarem outros monstros Pra vocês não morrerem Entendeu Ó tá vendo Esses dragões eles não param de Spawnar Se eles parassem de spawnar Eita amiguinho Infelizmente você vai morrer agora tá A gente vai ter que dar tchau pra esse Aquele dragão Ah Sabia gente Ai Por isso que dava negoçado Minha gente Agora eu entendi Por isso que quando eu apertei lá No vídeo anterior Vocês viram Por isso que quando eu apertei Eu não saí daquele chão Agora é um chãozinho rosa Com esses fungos aqui Parece que o nível 40 De fato a gente tá no nível 40 Gente Ai que delícia Então gente De fato o nível 40 Ele é repleto de funguinhos Oxi Ai Tem um cara na época do gelo Deixa eu ir lá Quero matar a saudade Ai Ai a época do gelo era tão boa Quando a gente bateu Nível 30 Gente A gente pegou Essa esfiga A gente teve Esse dragão Nível 28 Aqui ó Gente Tudo aqui Olha Olha isso Gente Isso daqui É tudo da época do gelo Saudade de lá A época do gelo Foi a que mais me marcou Eu não sei o porquê Mas foi a que mais me marcou Mas então né Brincadeiras à parte Vamos lá Eita Tá infestado de fungo aqui Parece debaixo do meu sofá Só pode Desculpinha Escapuliu sem querer Foi sem querer Ai gente Essa rotina minha É muito ruim Eu tô gravando O vídeo Domingo Esse vídeo aqui Foi gravado Dia domingo De 2024 Foi dia 13 Acho que é dia 13 Hoje Não sei gente É que eu tô gravando Esse vídeo domingo Pra postar Segunda-feira E olha que eu ainda Tenho que dormir cedo Porque eu estudo De manhã Eu estudo de manhã Eu tenho que dormir cedo Eu já deveria Tá dormindo Mas eu tô fazendo o que? Gravando o vídeo Pra vocês Mas eu não desisto Isso aqui É por vocês Meus inscritos Pra ver se pelo menos Um de vocês Me valorizam E dêem um like Nos vídeos Eu me esforço tanto Pra postar vídeo longo Pra vocês aqui Todos os dias O que vocês fazem? Não dá like Aí gente Pra você que tá assistindo Eu sei que todo mundo Tem amigo Que Quando você estiver na escola Fala pra seus amiguinhos Se inscrever no meu canal Por favor Por favor gente Convida pessoas Pra se inscrever no meu canal Tipo É Você tá lá na escola No recreio Chama o seu melhor amigo Ou suas amigas Pra Se inscrever no meu canal Fala que tem vídeo lá Fala pra convidar as amigas Amiga que você convidou Ou amigo Pra falar pros amigos dele Pra se inscrever no meu canal Pra se inscrever no meu canal Gente Por favor Ai Sombra do espaço Nível 47 Fofinho 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 ele Ai Que picu Que Que pitucinho Meu Deus Peraí Deixa eu ver Ai Que pitucinho Que bonitinho Meu Deus do céu Eu vou levar pra mim Eu vou entrar dentro desse jogo E vou pegar ele Gente Olha que pitucinho bonito Olha que pitucinho bonito Ai Meu Deus Ai Meu Deus do céu Que pitucinho bonito Nem sei o que é pitucinho Gente Eu só inventei uma palavra Sério Gente Esse monstro Nível 47 É lindo Ai Ai Viu Gente Ai Ai Lindão Maravilhoso É sério Gente É muito pitucinho Ele Ai Meu Deus Hoje a gente vai upar É né Gente Eu não falei É O nível Que a gente vai upar Nesse jogo Gente Eu não falei ainda Mas Vou falar hoje Agora Na verdade Eu Vou É Upar Até 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 Sei lá Até o nível 45 Pode ser Nível 45 Isso vai custar Dinheiro Demais Socorro Cocô 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 Gente Eu vou ver Qual Aqui Qual é o upgrade Que ajuda A gente A ter Dinheiro Ah Eles Cagam Eles Cagam Aí o cocô A bosta Deles A bosta Deles É o É o dinheiro Eles Cagam A bosta Não Cagam A bosta Todo mundo Caga Né Gente Eles Cagam Money 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 Gente É Eu vou fazer uma coisa Muito Muito Especial Mesmo Quem joga Roblox Aí Vai ter uma oportunidade De jogar Comigo É Comigo E Quando eu tiver um grupo No Roblox Que eu falei pra vocês Que quando eu tiver É Quando eu ganhar Roblox Eu vou mostrar pra vocês Com o que Com o que que eu vou Gastar Esses Roblox Eu vou criar um grupo Vou mostrar eu criando um grupo Pra vocês E A primeira pessoa Que entrar nesse grupo Eu vou tá dando aí 100 Roblox Isso aí 100zão De graça 100 Roblox Gente A primeira pessoa Que entrar no meu grupo Vai ganhar 100 Roblox Mas Lembrando Tem que ser inscrito Do canal Tem que saber O que que eu faço Todos os dias E a minha rotina Porque Eu já expliquei Pra vocês A rotina Que eu tive Aqui pra postar vídeo Todos os dias Tô dando resposta Das perguntas Que eu vou fazer Pra ganhar 100 Robux A minha rotina É Eu gravo vídeo Em um dia Pra postar no outro De noite Eu acordo Eu acordo E vou pra escola De manhã Agora É Eu Eu posto vídeo Aqui Todo dia Pra vocês Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Né Todos esses dias Aí E Por último A última pergunta Que eu vou fazer É Se eu sou flopado Ou não Vocês vão ter que responder Sim Eu sou flopado Demais Gente Demais Demais Então Gente Essa foi a resposta De todas as perguntas Que eu vou fazer Pra vocês Que entrarem No meu grupo Aí A primeira pessoa Que entrar no grupo Eu vou fazer Todas essas perguntas E Se a pessoa Acertar todas Vai ganhar Sem robux Né Nicolas E se eu acertar Duas perguntas Vai ganhar Sem robux Também Agora É meio óbvio Que se você acertar Apenas uma pergunta Você vai ganhar Nenhum robux A gente Vai depender Vai depender Se eu vou saber Se pode Dar robux Eu nem sei Se tem como Dar robux Para as pessoas Não sei Literalmente Então gente Eu quase que não sei De nada Eu sou nerd Eu sou muito nerd Então gente Ó Ai Dois piquetuchinho Dois piquetuchinho Olha Dois piquetuchinho Ah não 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 Gente Não 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 Meu piquetuchinho Virou esse Bongoloide Aqui Ai Gente Meu piquetuchinho Bonito Ele virou esse Bongoloide Horrível Sai pra lá Bongoloide Meu Deus Eu quero meu Piquetuchinho De volta Ah Mas eu vou fazer Meu piquetuchinho De volta Pode confiar Eu vou fazer Meu piquetuchinho De volta Nem vem Ai Eu nunca mais Vou deixar Dois piquetuchinhos Perto Nunca mais Agora vai dar Um maior Trabalho Pra fazer Ele Tchau 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 Prontinho Agora eu nunca mais vou deixar meu piquituxinho Perto de outro piquituxinho Aqui é o Big Ridge Então gente Não é garantido Que eu dê 100 Robux Para as pessoas Não é garantido O que não é garantido Que eu falo gente É tipo assim Criei um grupo E vou dar 100 Robux Para a primeira pessoa que entrar Não Não é assim que funciona Primeiro eu vou ter que passar a saber Como dar Robux Para as pessoas aqui no Roblox Como doar Como doar Robux Como dar Robux E se tem como Dar Robux No meu celular Se tem como dar Robux É Não será Motorola Que eu acho que é o meu Quando eu souber disso tudo E se eu souber que dá Aí sim vai ser garantido Eu vou avisar Eu vou postar um short Que vai ser garantido Mas a maioria das pessoas Mas a maioria das pessoas Elas só vão saber Se Alguma delas Assistir esse vídeo Eu tenho Primeiro gente Processo Para mim fazer isso Tem que ter cuidado Olha Eu tenho Que ter um grupo Aí Aí a primeira pessoa Que entrar no meu grupo Eu vou fazer as perguntas Para ela Mas antes Eu tenho que saber Tipo assim Eu vou lá no Youtube E pesquiso Como dar Robux Para as pessoas Dentro do Roblox Original Então gente Quando Se der Como Se Se Todos os vídeos Que eu assisti Falar Que tem como Que tem como dar Tem como doar Para Muitas pessoas Aí sim Aí é confirmado Que eu vou fazer isso Aqui no canal Mas Por enquanto Ainda não é garantido Que isso aconteça Porque antes Eu tenho que fazer Muita coisa Gente Então ainda não Não fique em pânico Gente Tá gravando Ai meu Deus Eu tô muito desatento Eu tô Eu tô Me sentindo Como se eu não Tivesse gravando Tô vendo Eu tô Só misturando Os bichos Aqui Gente Sério Eu tô Com muito Sono Porque Como eu falei Para vocês A minha Rotina É que Eu Posso Eu gravo Um vídeo A noite Para postar No outro dia É né gente Mas a gente Vai precisar De dinheiro Mas infelizmente A gente vai ter Que misturar Outro bicutinho Com outro bicutinho E formar Esse bungalóide Com esse outro Bungalóide Outro Ah Esse daqui Tem mais efeitos E Quando a gente Aperta ele Ele dá mais dinheiro Isso daqui Vai ajudar muito No nosso processo Porque eu posso Simplesmente Ficar aqui Apertando esse bicho Aleatoriamente E aí Ganhar dinheiro Igual isso aqui Apertar muito Até ganhar Dinheiro Infinito Vim aqui Fazer o upgrade Bem de boa Pronto O par de nível Só que também O tanto de bicho Tô incomodado Com esse tanto de bicho Aqui na minha frente Você é louco Olha pra você ver Tanto de bicho É bicho infinito Olha Até que não tem Muito bicho não Mas sério gente Isso aqui dá Uma agonia grande É tão grande Essa agonia É tão grande É tão grande A agonia Que você passa De ver tanto Bicho assim Na sua tela Ai gente Eu tô muito Cansado Sério Cês não sabem Cês não tem Noção De quão O quão Cansado Eu estou Pera Bora upar Os monstros De nível Alto Pega Pega esse Junta com esse Pega esse nível Junta com esse Nível 50 Um dragão lindo Gente Vocês também acham? Vamos deixar Os bichos pra lá E bora ficar apertando Ele aqui Olha gente Apertei Apertei Agora vamos Para o próximo Update Agora gente Falta só um pouquinho Para o vídeo acabar Então como falta Só um pouquinho Para o vídeo acabar Eu vou Negociar aqui Com vocês Mas para o próximo Update É dois mil Ai Vai doer no coração Gastar isso tudo No nível 45 Ai meu Deus Socorro Estou sentindo Minhas forças Deporos Absorrem Som-Body An't Go-on-the-road Is-Gotta-Romey Somb-Body An't Go-on-the-road Is-Gotta-Romey A bag-e-tina Got-a-miss-e-l Is-I-S-M-E-L-I-N-N-G-O-T-O-D-O-D-O-D-O-D-S-Gotta-Romey Olha, gente A gente vai precisar de duas aranhas dessas Então bora pegar essa, juntar com essa Pegar essa, juntar com essa Aí agora a gente Pega esse monstrinho, gente Aí coloca esse daqui E pronto, a gente pega esse bungalow Aí junta com esse outro bungalow Aí Bora fazer um lobisomem espacial Pega essa aranha Junta com essa aranha Larga pra lá, pega essa Junta com essa, junta Pronto, agora a gente vai fazer isso Mais uma vez Mas antes a gente tem que fazer as aranhas Porque senão não dá Então, prontinho Então a gente pega Essa aranha peluda Cadê a outra aranha peluda Que eu fiz? Esse jogo só sabe me estressar Esse jogo não sabe fazer Mais nada Além de me estressar Esse jogo ama me estressar Ah não, não me diga que eu vou ter que fazer outro bungalow Você tá de brincadeira Você tá de brincadeira, mano Eu sofro Eu sofro demais Aqui nesse canal, gente Eu sofro demais Nesse canal Ai Que é tão difícil Porque a vida tem que ser Tão difícil assim Tem que ser tão dura Ana Laura Ana Laura, por favor Ai, meu Deus do céu Ana Laura Gente, eu não vou me estressar com a Ana Laura Ui Que isso? Eu, hein Pronto Fiz um mongoloide Agora bora pegar esse lobo Juntar com esse lobo Pegar esse dragão E juntar com esse dragão aqui Nível 51 Concedido com sucesso Agora bora apertar esse bicho Ou então O parque Eu prefiro apertar ele Gente, sério Sério, velho Olha, a gente tá quase batendo na nossa meta E eu querendo terminar o vídeo logo Esse vídeo já vai ter 30 minutos Daqui a pouco 30 minutos Um vídeo Não, não Pera aí Apresento a vocês A parte mais chata do vídeo Qual é a parte mais chata do vídeo? Eu apertando A ficar eternamente Esse robô E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente. Ah, só uma coisinha. Pra quem ainda não tá entendendo, que tem muito vídeo aqui no canal sobre só esse jogo. E eu quero falar uma coisinha. Eu tenho que chegar no nível 60 pra me acabar com todos os vídeos desse jogo. Então, eu tenho que chegar... Olha, gente, peraí. Eu tenho que chegar aqui, ó, no nível 60. Pra finalmente parar de gravar vídeos desse jogo e gravar vídeos de outra coisa, que do Roblox, tipo, jogo de terror, sabe? Então, aí, ó, gente. O meu celular tá em 4%, eu também tenho que acabar o vídeo. Mas... É... Mais nada, né, gente? Vamos terminar o vídeo aqui logo. Peraí. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. É... Pra... Pra receber todas as notificações de vídeo aqui. Aqui tem vídeo todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mostra meu canal. Divulga meu canal pros seus amigos e amigas. Então, galera, amanhã a gente volta aqui com o nível 50. Então, galera, é isso aí. Falou! Até amanhã! Beijos!